E aí pessoal do Quatro Patas, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com a Estela do Eu Testei e vai ser uma gravação bem curiosa, porque a Estela tem um animal de estimação no mínimo um pouco diferente, não é muito comum. O pomo-pi. Você gosta das câmeras? Vai ser uma estrela hoje. É, a gente já está acostumado com o pomo famoso na internet. Então Estela, conta um pouquinho pra gente, você já teve alguma ave antes? Por que você teve o pomo-pi? Eu tive codornas quando eu era pequena, mas elas não interagiam muito. Eu tive, foi legal, elas eram muito bonitinhas. E o pomo-pi veio porque ele ficou, né? Ele foi pego, meu pai e minha irmã pegaram ele machucadinho e ele ficou em casa pra ser cuidado, era filhotinho, não voava, era bonitinho e tudo mais. E foi ficando, ficando, ficando e aí acabou que ficou. Ele se acostumou muito com a gente e ficou pra sempre, né pomo-pi? Quanto tempo tem o pomo-pi? A gente pegou ele, pelo que eu vi por aí, pesquisei, ele já devia ter uns 3 meses, então agora deve ter uns 3 anos e meio, acho que ele vai fazer 3 anos agora em outubro. Tipo, como você fez pra conseguir controlar ele pra ele ficar bem doméstico assim? Tipo, você teve que cortar asas, ele sai voando pela casa com risco de fugir, como é que foi a adaptação assim? Ele voa pela casa, mas ele não tem muita vontade de fugir, ele tem um pouco de medo da janela assim, ele tem medo de andar na rua, essas coisas assim, de andar com a gente, ele fica muito assustado. Então, acho que foi muita convivência mesmo em lugar fechado e acho que ele foi se domesticando e ficando na dele, ele foi criando a personalidade dele e ficou caseiro. E como que é a alimentação dele? A alimentação foi uma coisa complicada assim, de arranjar né, porque se você pergunta pras pessoas, ah, o que o povo come? Eles falam vômito de mendigo né, então é complicado encontrar alguma coisa, eles falam, não, ele come qualquer coisa, dá qualquer coisa pra ele pipoca, e não foi assim. Então quando ele era bem filhotinho, ele só comia os bolinhos que a minha irmã fazia, que minha irmã é confeiteira, então ele só comia bolinho, 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 bolinho. Você der esse bolinho industrializado pra ele não comia, eles comiam bolinho. Ah, que bom gosto, né? É. Aí trocou por arroz, ele só queria comer arroz, arroz, arroz. Aí ficou uma época no pão e aí a gente começou a introduzir grãozinho pra ele, a gente foi tentando, a gente tentou, por exemplo, aqueles passarinhos que comem comida um pouco mais doce, tipo fruta, aquelas comidinhas que ela fora finha um pouco mais cremosa. Ele não gostou, e aí acabou sendo o tipo de calopsita, essas que são mais soltinhas, a estrudada ou a de sementinha mesmo, e aí ele gostou dessa e hoje ele só come isso. Ele até tenta comer nossa comida de vez em quando, mas ele não gosta. Você tava falando que você teve um pouco de dificuldade, assim, que ninguém conhece muito de pombo, né? Uhum. Como é que foi pra você conseguir, tipo, fazer o Pi crescer saudável, assim? Você teve que levar em veterinário, você pesquisou na internet, porque você não acha muita informação, né? Porque, como eu disse, é um animal bem diferente pra você ter de pet, né? É, por exemplo, tinha alguns vídeos dele no YouTube, pediu pra ativar a monetização, eu ativei, e quando você vai ver, tinha anúncios de extermínio de pombo. Aí eu desliei a monetização do vídeo, porque é muito complicado, realmente. Ou, o que você acha de informação é pombo-correio. E aí, tipo, ah, como fazer um viveiro para o seu pombo, como criar o seu pombo junto com outros pombos. Então, o que tinha de informação é pra gente que tem pombo de raça, umas coisas assim. Não como pet mesmo. É, exatamente. É muito complicado. Apesar de eu já ter encontrado outras pessoas que tiveram pombos de estimação, ele... É muito difícil a informação. Então, eu levei ele em veterinário, assim, mas só quando realmente precisou, que ele... Teve uma época que ele começou a vomitar, eu não sabia o que ele tava tendo, ele tava mauzinho. Ele veio num veterinário de exótico mesmo, que é o pessoal que entende mais. Ainda assim, até eles olharem, nossa, um pombo aqui, pode ser a foto, e tudo isso. Mas, é muito difícil de achar informação, muito difícil. Então, eu trato ele como uma calopsita. Oh, beijinho! É um milagre! Enfim... Acho que eu tô contando a história dele e fico emocionada. Tipo, obrigada! Legal! Tá bom, brigadinha. Um beijinho foi bom, né? Agora, muito beijinho. Ele é muito sociável com as pessoas, né? Ele gosta de bicar as pessoas. Ele brigou com o meu pé. Quem entra na vibe da brincadeira, ele vem bastante. Minha mãe gosta muito de brigar com ele, deixa ele bicar à vontade e tudo mais. Meu sogro também gosta dele, mas a maioria das pessoas tem um pouco de medo. Ele voa um pouco pra cada um, os rasantes, o pessoal assusta um pouco. Ou quando dá a primeira bicada no pé também, tipo, opa! Mas, com a gente, comigo e com o Ricardo, meu marido, ele é muito sociável. Ele interage muito, muito, muito. Uma curiosidade, assim, né? As pessoas sempre veem o pombo como um animal meio sujo na cidade, assim. E você tava falando pra gente que não é bem assim, né? Como é que funciona? É, nos vídeos no YouTube, muita gente fala Ai, você tem um pombo, que nojo, passa doença. Foram coisas que eu pesquisei também e se você encontrar, tipo, o pombo passa doença porque ele está na rua, onde é um lugar sujo, onde ele pisa em coisa suja, come em coisa suja, contaminada, água e tudo mais. Se você cria um pombo em casa com uma ração limpinha, ele também gosta muito de tomar banho, adora se enfiar na pia, no chuveiro, quando a gente tá tomando banho. Ele é muito limpinho, então, ele não gosta de sujeira. Então, no geral, é um bichinho muito limpinho. Toda hora que ele tá se limpando, as peninhas, tá tentando se manter limpo, ele não gosta de sujeira. Então, apesar de fazer muita sujeira, ele não gosta de sujeira. Ah, mas é como qualquer outra ave, né? É. Dá pra fazer em sujeira, naturalmente. Exatamente. Então, eu falo pras pessoas, ó, gente, ele veio em veterinário, ele fez exame, ele não tem nenhuma doença, ele não vai me passar nenhuma doença. A única coisa que eles dizem que, por exemplo, que dá doença, que pode dar problemas respiratórios, são as fezes, mas, tipo, se você não limpar, aí elas secam, elas se esfarelam, elas vão pro ar e isso acaba dando alergia. Mas isso é em aves no geral, né? Porque é uma questão do pombo, né? Esse é o problema de quem tem ave, né? É, se você mantém limpo o local, você não vai ter problema nenhum. A gente não tem problema nenhum. Você falou antes do pombo-correio, né? Uhum. É, você já tentou perceber alguma característica, assim, tentou treinar isso? Porque o pessoal fala que ele é um animal que voa bem rápido, né, bem forte, tem um senso de direção aguçado. Você chegou a tentar treinar alguma coisa ou você não deixou pra lá? Ai, nunca, nunca treinei. É, como isso envolveria pôr ele pro lado de fora, é muito medo. Mas ele é um bicho muito, muito, muito esperto. Ele, as vezes que ele fica ali na porta quando alguém tá no banheiro e tudo mais, se ele voar demais da porta, ele abre a porta. Então o pompe abre porta se precisar, então. Ele sabe fazer as coisinhas dele, ele é muito esperto, sabe pedir comida quando ele quer comida, ele fica desesperadinho em volta de você, então ele é extremamente esperto. Eu realmente nunca vi um pássaro tão esperto quanto ele. Curiosidade sobre pombos, pessoal. É, o pessoal fala que o pompe pode chegar até oitenta quilômetros por hora, que é algo bem rápido. É. Durante, acho que a segunda guerra mundial, ou a primeira guerra mundial, agora eu esqueci qual que é, alguma guerra mundial, é, em torno de trinta pombos foram condecorados com medalhinhas de honra, assim, pela ajuda que eles tiveram. E o pessoal fala que o pompe é uma ave monogâmica. Tchau. Tchau. Oitenta quilômetros. E o pessoal fala que o pompe é uma ave monogâmica, então ele vai ter um parceiro pro resto da vida, aí acabou. Não vai ter outro parceiro. Tá vendo que bonitinho. É, uma outra curiosidade que eu não sei ainda, tipo, quanto vive um pompe. É muito difícil precisar, eu já vi na internet coisas como doze anos, vinte e cinco anos. Caramba. Então, eu realmente não sei quanto um pompe vive, eu vou deixar aí, porque eu não sei quanto tempo eles vivem, mas... É, porque o pompe que tá na rua come qualquer coisa, na alimentação ajuda muito. Exatamente. O pessoal que tem em casa, acho que poucos devem dar ração com boa qualidade, né? Exato. Então é meio que uma incógnita nessa relação. É, e não tem informações, então fica difícil a gente precisar. Bom, pessoal, acho que o vídeo de hoje é isso aí. Foi muito legal entrevistar o pompe porque foi bem diferente. E não deixe de curtir. Se inscrever. Compartilhar. É isso aí. Acesse o canal da Estela, que eu testei o canal bem legal sobre tecnologia. Coisas nos gerais. No geral, né? E o vlog quatro patas, logicamente. Deixa seus links pro pessoal aí, como é que eles te encontram. youtube.com barra eu testei. E aí lá tem todas as outras redes sociais, que o YouTube é o mais importante. Exato. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto